Não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo paráclito. Queremos sentir Teu Espírito em nós. 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 Vem tocar nossos corações. Faz-nos sentir o Teu amor. Queremos sentir Teu Espírito em nós. Senhor Jesus, realiza Tua promessa e faz-nos sentir o Teu Espírito em nós. Queremos sentir 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 Teu Espírito em nós. Vem tocar nossos corações. Vem tocar nossos corações. Faz-nos sentir o Teu amor. Queremos sentir Teu Espírito, Senhor. Vem tocar nossos corações. Vem tocar nossos corações. Vem tocar nossos corações. Faz-nos sentir o Teu amor. Queremos sentir Teu Espírito, Senhor. Vem tocar nossos corações. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enchei os corações dos Vossos fiéis. E acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos Vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vem tocar nossos corações. Faz-nos sentir o Teu amor. Faz-nos sentir o Teu amor. Queremos sentir o Teu Espírito, Senhor. Senhor, Senhor. Vem tocar nossos corações. Faz-nos sentir o Teu amor. Queremos sentir o Teu Espírito, Senhor. Queremos sentir o Teu Espírito, Senhor. Teuma e 1986. ys teu haus de Má perro que o Teu Espírito, enquanto o Teu vida se encontrou também. Para que o Teu Vereitabacks, ou seja o Teu mío. Calo nela minina deippudo, hope a Má perro. Legenda Adriana Zanotto